Olha aqui o que que tá acontecendo aqui, acabamos de achar uma criança aqui ó, dentro de um saco de cimento, aqui gente, olha aqui gente do grupo aí ó, acabamos de achar no lixão aqui ó, aqui que sai pra gameleira, pra Vila Real, aqui ó, tá todo mundo nóis aqui ó, não tem nem um carro ali não, chama... Grava Ione, grava bem aqui ó, o que que eu tô perguntando daqui mãe, ela falou que... Não, só demora demais, eu queria ir pra hospital, pra banhar, pra limpar, olha aqui ó, abre o rostinho dela, olha aqui ó, criança linda, tá só o cimento gente, ó, dentro do saco de cimento tava ó, a bichinha ó, dentro do saco de cimento tá, aqui ó, uma covardia muito grande isso aí gente ó, Formoso do Araguaia, tá vendo isso aqui ó, a mãe vai no hospital com ela, vai cuidar dela, minha mãe, aqui, peraí, aqui ó, autoridade Formoso do Araguaia, Aí minha mãe ó, tá com a menina aqui ó, tá aqui ó, promotor, juiz isso aqui ó, o que tá acontecendo com a menina aqui ó, dentro do saco de cimento a bichinha, ó aqui o rostinho ó, tá só o cimento aí ó, só o cimento, ó, vai.